E aí, galera? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Foi o que aconteceu nessa partida diante do novo Horizontino. O Serenho já tinha batido bastante na busca do seu gol na partida anterior em casa, contra o Mirassol. Só que naquele jogo não deu certo. O Serenho acabou tomando gols e, com isso, dificultou a sua situação. Primeiro tomou o gol primeiro, então precisava remar para o empate, para depois a virada. Remou para o empate, se abriu todo para a virada, tomou um contra-ataque, um 2x1 no final do jogo. Situação que foi negativa para o Serenho na partida anterior em casa. Mas agora o Serenho voltou para casa, mas para vencer o líder novo Horizontino. Essa vitória é muito importante por vários aspectos. Primeiro que o Serenho precisava vencer. É um aspecto número um. Você está a cinco pontos do G4, precisa diminuir essa diferença e só diminui vencendo. E não adianta. É como se você estivesse numa partida, num jogo, e estivesse perdendo para um adversário por vários gols. Você nunca vai chegar ao empate em 3x3 se você não fizer primeiro um para o 3x1 e ir reduzindo essa distância. É o caso de quando você está com uma distância grande de pontuação dentro de qualquer competição. Nesse caso é a Série B. Você não vai, de uma hora para outra, tirar toda essa pontuação que você tem contra você. Você vai ter que tirar aos poucos. Você vai ter que contar com derrotas dos seus adversários. Vai ter que contar com empates deles. Por enquanto, os caras ali do G4 que realmente deram espaço foram os que estão lá em cima. O Santos, pela segunda rodada consecutiva, não vence. O novo Horizontino finalmente perdeu. E foi o próprio Ceará que foi o algoz disso. E os caras que estão mais perto, no G4, terceira, quarta colocação, acabou que o América Mineiro até perdeu. Mas perdeu para o Vila, que assumiu o lugar dele ali dentro do G4. Então, não fez tanta diferença assim. E a equipe do Mirassol empatou. Então, manteve essa distância. Se o Mirassol perde, a distância seria de 3 pontos. Como o Mirassol empatou a distância, passou a ser de 4 pontos para o G4. Então, vitória importante por esse aspecto. Precisava vencer. Vitória importante pelo outro aspecto que a gente já viu. Precisava se aproximar do G4. E a vitória passa a ser importante também por um outro aspecto. Você consegue ter uma sequência. O Ceará viu uma sequência negativa. Eram dois jogos derrotados. O Ceará perdeu dois jogos com derrota. Duas derrotas. Perdeu para o Goiás, fora de casa. E depois perdeu em casa para o Mirassol. É terrível quando você tem uma sequência negativa. Passa duas rodadas e você zera. Tem time que ganhou 6 pontos. O Ceará zerou. Isso é negativo ao extremo. Então, como é que você faz para inverter o jogo? É vencer. Você não pode determinar a derrota do seu adversário. A não ser que seja o seu confronto na rodada. Então, você tem que vencer o seu jogo. Você vai vencer o CRB em Alagoas. Resultado muito importante. E venceu o novo Horizontino em casa. Então, tem essa importância de ter uma sequência. A sequência que há quatro rodadas atrás iniciou como negativa, quando ele perdeu para o Goiás. E foi mais negativa ainda, quando ele perdeu o jogo seguinte. Agora é positiva, quando ele vence dois jogos em sequência. O CRB e depois o novo Horizontino. E tem a questão de que você venceu o líder da competição. E não foi só o líder. O líder que não perdia 12 jogos. O líder que não perdia fora de casa cinco partidas. O líder que tomou essa liderança do Santos. Do time de maior investimento dentro da competição. Então, tem toda essa importância que o Ceará obteve nessa partida. Além disso, ele pegou o líder que é esse novo Horizontino. E ele pode se gabar de que tem 100% de aproveitamento contra esse líder. Em Novo Horizonte, o Ceará venceu por 3 a 0. Em caso, o Ceará venceu por 1 a 0. Então, 100% de aproveitamento contra o líder da competição. E olha aqui o novo Horizontino com essa derrota. Para vocês verem como a campanha é importante. Como foi importante para o novo Horizontino passar 12 rodadas sem perder. Segue líder da competição. Ninguém alcançou o novo Horizontino nessa rodada. Então, ele segue na liderança dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, importância grande, muito grande mesmo. Dessa vitória da equipe do Ceará. O técnico Léo Condé também falou um pouco sobre a importância de vencer. E de seguir nessa luta pelo G4. A gente sabia que seria um jogo muito difícil. Um jogo muito brigado. Não muito vistoso. Principalmente no primeiro tempo ali. As equipes meio que se espelhando. Poucas chances de gols. Naturalmente, a gente teve as duas melhores. Colocamos duas bolas na trave. Mas, mesmo assim, a gente já tinha alertado os jogadores. Que, quanto a essa boa equipe do novo Horizontino, a gente tinha que tirar espaço deles. É uma busca incensante nossa. De tentar equilibrar a nossa equipe de sofrer menos gols. Hoje, a gente consegue completar duas partidas sem sofrer gols. E a gente imaginava que é o que aconteceu. Que talvez no segundo tempo teria mais espaço. Com o desgaste das duas equipes. E a gente até baixou um pouco as linhas de marcação. Para tentar trazer um pouco a equipe deles para dentro do nosso campo. E a gente explorar os espaços. E conseguimos fazer isso bem com o Saulo. Umas duas escapadas. O Ailon. Talvez faltou um pouquinho mais de capricho na hora de definir a jogada. E depois tivemos o lance ali do pênalti. O Saulo com tranquilidade converteu. E eu acho que a gente, como você mesmo frisou aí. O principal hoje, a equipe competiu muito do primeiro ao último minuto. E o espírito da Série B, eu tenho passado muito isso para os jogadores. É dessa forma. Vai ter dia que a gente vai conseguir vencer fazendo uma partida vistosa. Vai ter dia que, de repente, o jogo não vai encaixar da maneira que a gente imagina. Mas tem que gladiar, tem que competir. Que até pela qualidade nossa dos jogadores de frente. Em algum momento a gente vai conseguir uma situação de gol. E é bem interessante essa vitória ter vindo com o gol do Saulo Mineiro. Foi o cara que mais brigou e lutou para marcar gol dentro da partida. Errou. Errou em finalizações. Errou em tomadas de decisão. Mas, assim, em nenhum momento ele deixou de lutar. De brigar, de dividir bola. De disputar jogadas com os adversários. E acabou acontecendo que, numa cabeçada dele, a bola toca na mão do Dudu e gera o pênalti para o Ceará. O jogador do Novo Horizontino lá com o braço abertão, né? Então, gera o pênalti para o Ceará. E ele mesmo, o Saulo Mineiro, com uma tranquilidade. Eu vou te dizer, não é simples, não. Uma tranquilidade. Com o goleiro dizendo, você vai bater naquele canto. Você vai bater naquele canto. Vai ser naquele canto ali. E aí o goleiro pula para o canto direito, onde ele disse que o Saulo ia bater. E o Saulo bate no outro, bate na esquerda e marca o gol. Gol da equipe do Ceará, que fez com que o Ceará vencesse essa partida, tivesse esses pontos importantes. E que ele, Saulo Mineiro, ganhasse os elogios do chefe, do chefe direto, daquele que o escala, o técnico Léo Condé. A gente tenta explorar o que cada atleta tem de melhor, né? Potencializar. O Saulo é um jogador que briga muito, que luta muito. É um jogador que dá profundidade ali, pressiona muito a saída de bola, ajuda na marcação. E ainda tem, assim, a capacidade de fazer gols, né? Tem seis gols na competição. Então, às vezes, de repente, é natural do torcedor querer que ele tenha o melhor aproveitamento possível dentro do jogo. Mas em alguns momentos vai oscilar, não só ele, como o Ailon também, que agora vem fazendo bastante gols. Em alguns momentos também vai falhar. Faz parte, é do ser humano, é do atleta. Mas a gente tem, como eu até falei, a gente tem procurado gerar confiança para os jogadores, ter uma base de equipe, que isso é importante. Porque se a cada jogo um atleta for mal e você tirar essa confiança dele e já trocar, isso não vai ser gerado nunca. É claro que tudo tem um limite, né? Às vezes, dentro do próprio jogo, dentro da competição, chega em algum momento que você tem que trocar, né? Mas, de uma certa forma, não vai ser... O meu trabalho é justamente esse. Eu não posso ser pautado com todo respeito ao torcedor, é natural, mas a gente tem que pautar em cima daquilo que a gente vê do dia a dia e dentro daquilo que a gente imagina dentro da partida. Importante, né? A confiança que um treinador tem num jogador. Essa é uma questão de importância, porque quando você, que é o técnico, confia num jogador, sabe o que pode buscar dele, você vai ali ao máximo para tentar conseguir isso que você sabe que ele pode render. E para o atleta, a confiança do treinador te dá a condição de fazer, às vezes, mais do que você poderia. O cara confia tanto em ti, tanto naquilo que você pode fazer, que você se esmera ao máximo para fazer. E parece que existe isso, essa sintonia de confiança do Léo no Saulo. E o Saulo passa a confiar mais em si mesmo e passa a querer mostrar para o treinador o que ele pode fazer. E aí dá o máximo em campo. É claro que nessa situação de confiança, você também sabe as limitações. Eu tenho certeza, óbvio que o Léo Condé não vai ficar falando sobre isso o tempo todo, ele sabe das limitações técnicas do Saulo, sabe o que ele não pode requerer do Saulo, mas ele sabe que, diante dessas limitações, o Saulo busca muito mais do que outros que talvez tivessem a técnica que ele precisa ter, ou precisaria ter. E que talvez até exista esse tipo de jogador no elenco. Mas a vontade nesse tipo de situação supera, porque o Saulo não é um cara desprovido de condição técnica. Ele talvez não tenha a condição técnica tão apurada, mas ele tem alguma condição técnica. Ninguém bate o pênalti daquela forma se não tiver nenhum tipo de técnica. Então o Léo sabe até onde ir com o Saulo, e o Saulo busca dar até a mais para o treinador que tem toda essa confiança nele. Lembre-se que a gente já conversou sobre o Saulo Mineiro algumas vezes, e eu disse que ele é um cara importante no elenco, não só pela questão técnica, por fazer gols, nem só para a questão de luta em campo, mas porque ele gosta do Ceará. Mas porque para ele o Ceará é o clube que fez diferença na vida dele. O Saulo tinha um problema cardíaco. O Ceará fez a cirurgia. O Ceará esperou o Saulo estar ok. O Ceará colocou o Saulo para jogar um campeonato brasileiro de aspirantes, para ele ficar ok fisicamente, tecnicamente, com ritmo. Colocou numa Série A, e ele conseguiu uma venda importante na sua carreira de direitos econômicos, e foi para o Japão. Então, retornou para esse próprio Ceará, e ele entende que tem essa dívida como atleta de futebol com o clube. Isso é muito, muito interessante. Muito, muito importante. Um tipo de cara assim no elenco faz diferença dentro do elenco. Eu já estou há algum tempo na cobertura do Ceará, e eu sei o quanto isso faz de diferença. O quanto é importante ter um Saulo Mineiro no elenco do Ceará. É mais importante ainda quando ele chega no jogo e ele resolve. E aí os caras vão ouvir muito mais o que ele tem a dizer. E os caras vão acreditar muito mais no que ele tem a dizer. E o técnico vai ter muito mais confiança no que ele pode fazer. Então é uma sintonia que só pode ser positiva, tanto para o Saulo Mineiro, quanto para a equipe do Ceará. Troquei no máximo duas, três palavras com o Saulo. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo que eu estou falando aqui é o que eu vejo e o que eu penso. Não tenho nada de amizade com ele, porque eu não o conheço, não tenho nenhum tipo de relação com ele. Como eu disse, só oi, tudo bem? No máximo, acho que duas, três vezes. Mas eu vejo isso, eu ouço o que acontece, e eu sei dos bastidores de quanto ele é importante hoje. Para dizer para o cara, olha, isso aqui é Ceará, isso aqui eu conheço, está chegando agora. Aqui é assim, aqui a torcida gosta assim. Aqui é para fazer isso. Esse clube aqui mudou a minha vida, vai dar seu máximo aqui, porque eu não vou deixar esse tipo de coisa que um Motta já fez no passado, um Yarley já fez por aqui, e que Sérgio Alves já fez, e que João Marcos fazia, e que tantos outros atletas, antes desses que eu nem conheci, faziam e que faz diferença dentro de um time de futebol. É daí que vêm as conquistas, é daí que vêm os bons resultados. É daí que podem vir os acessos, os retornos à Série A. O retorno desse ano é possível por esse tipo de situação também. Bem, galera, mas a gente estava conversando sobre o Léo Condé, ele concedeu a coletiva aqui, ele falou algumas coisas interessantes em relação a outras situações. Eu tenho certeza que vocês, como eu, queriam saber o que ele pensa em relação à questão de contratações. Está terminando aí a janela de contratações no dia 2 de setembro, e o Condé falou um pouco sobre essa situação, se ainda vem algum jogador. Até dia 10, que fecha, dia 2, então encerra agora. Tem possibilidade de chegada de mais um atleta, mas os atletas que tinham que contratar foram contratados dentro da condição financeira do clube, dentro da oportunidade que surgiu, do bom relacionamento da direção com outros clubes. O João Pedro é um caso justamente nesse sentido, um jogador que veio do Corinthians, estava até indo para os jogos. Então, o Andrei também chegou recente, tem o Thalisson, também jogador que estava jogando Série A pelo Bragantino. Às vezes, de repente, eles ainda estão atuando pouco, até em razão dos atletas da posição estarem muito bem, mas daqui a pouco são os jogadores que vão ser utilizados. Bem, o treinador fala aí que ainda pode vir mais um. E, por aquilo que o Ceará queria, deve ser o Meia, né? Pelo menos essa é a impressão, que pode ser um Meia, porque o Ceará disse que queria zagueiro, trouxe o João Pedro. O volante trouxe o Andrei. Dois atacantes vieram o Thalisson e o Lucas Rian. Ficou faltando o Meia, o lateral esquerdo, vocês vão lembrar aí, o Eric veio por conta da saída do Paulo Vitor. Mas quando iniciou esse momento, não tinha essa possibilidade de saída do Paulo Vitor. O Inter não tinha pedido, eram cinco jogadores. E, nesses cinco, estava inserido o Meia. Está faltando esse Meia. Talvez seja esse jogador que o Ceará está costurando a vinda até o dia 2 de setembro. O tempo está pequeno, está curto para isso. Mas o treinador disse que existe essa possibilidade. Obviamente, ele está inteirado dessas negociações. Agora, o Ceará tem um elenco, ele pode vir esse jogador. Certamente, não devem vir mais contratações em grande número. E é importante saber qual o grau de confiança do Léo. O quanto ele pensa que esse elenco pode lhe dar de retorno nessas partidas, nessas rodadas que restam na Série B. O Ceará vai agora para a 24ª rodada. São 38 rodadas na competição. Então, faltam 15. São 15 rodadas aí pela frente para terminar essa Série B do Campeonato Brasileiro. E o que pensa o Léo Condé do seu elenco? Eu fiz, inclusive, essa pergunta para ele. Como é que ele pode avaliar? Já que, nos últimos jogos, ele teve que usar o elenco mesmo. O Lourenço se contundiu. Ele usou o Lucasinha numa partida. Eu tenho usado o Richardson nas duas seguintes. Foi o Richardson utilizado. Durante o jogo, ele não tinha o Matheus Felipe, que era para voltar de contusão, mas teve... Era para voltar de suspensão, mas teve uma contusão. O Ramon jogou. O Ramon se contundiu. Entrou o João Pedro. Então, está utilizando o elenco dele. E ele faz uma avaliação sobre esse elenco que ele tem para o restante da Série B. Eu acredito que o clube tem um elenco competitivo. Todos sabem da dificuldade que é. O Ceará cair da Série A, que tem um orçamento. Vem para a B, a expectativa de subir. Não conseguiu acesso ao ano passado. Caio tem um pouco mais de dificuldade de orçamento. Mas eu acho que o clube se movimentou bem na montagem da equipe. Mas, assim, está uma competição muito equilibrada. Tem várias outras equipes que investiram muito. Equipes que, de repente, você não espera que não tenha tanta tradição, mas tem boa organização. Então, eu acho que está uma competição muito, muito, muito difícil. A gente vê o Santos, que todo mundo esperava, de repente, de, digamos assim, nadar de braçada na competição, a gente vê que vai ter que brigar muito para conseguir o acesso. A América Mineiro, com uma equipe muito estruturada, tendo um pouco de dificuldade. Então, assim, eu acho que o Ceará montou, sim, dentro das suas condições financeiras, dentro das suas parcerias, dentro de todo o trabalho que é realizado dentro do clube, uma equipe competitiva. É claro que o futebol brasileiro está cada vez mais saindo muitos atletas para vários mercados, com oferta financeira muito alta, o dólar pagando o que se paga, euro, e acaba ficando escasso de atletas. Mas a gente tem, sim, uma equipe competitiva, com duas peças para cada posição. Talvez uma ou outra, você vai sofrer um pouquinho mais. Outra posição, como eu falei, de atacante. A gente está muito bem servido de atacante. Os três jogadores de frente têm feito gols. ainda tem o Barceló, que está voltando agora de lesão, que é um jogador que também fez muitos gols no primeiro semestre. Tem agora a chegada do Tales, do Lucas Rian. Então, acho que a gente pode e deve brigar aí por coisas boas na competição. É isso, galera. No domingo, o Ceará enfrenta a equipe do Manaus, já nessa 24ª rodada da Série B. É uma partida às 6 da noite, em Manaus. A delegação do Ceará viaja na sexta-feira para Manaus. Os atletas terão dias para treinamentos ainda por aqui. Quarta, quinta e até a sexta pela manhã. Na sexta-tarde, a viagem. No sábado, o treino por lá. No domingo, a partida contra a equipe do Manaus. O Léo até já falou sobre isso, que entende que o Manaus é um time que, em casa, é muito difícil de ser batido. O Ceará, obviamente, precisa tentar isso. Apesar da quinta colocação, o Ceará pode até perder, ser o sexto colocado, mas apesar da proximidade em relação à colocação do G4, há uma distância em relação à pontuação para o G4, porque são quatro pontos de diferença. Então, o Ceará precisa seguir o caminho da pontuação fora de casa e pontuar com três. Pontuar com vitória fora de casa. Então, a equipe vai tentar vencer o Manaus mesmo jogando por lá, jogando no estado do Amazonas. Agradeço, galera, os seus comentários, últimos comentários. Agradeço muita gente se inscrevendo conosco no canal e também os likes. e peço, se você achar que deve, se o vídeo foi do seu agrado, deixe o like, é muito interessante para nós. E se você gosta dos vídeos, então, além de deixar o seu like, você também se inscrever no canal é muito, muito importante. Então, se inscreva no canal para que você possa ativar o sininho e ter todos os vídeos quentinhos. Assim que eles saírem, você vai ser informado e vai poder assistir aos nossos vídeos. Agradeço demais vocês estarem por aqui, que Deus possa proteger a todos e abençoar a todos. E a gente se vê, se Deus quiser, no Futebolês, todo dia às 5 da tarde. Tem na Jogadeira Band News FM, no 101,7, e também no YouTube. E todo dia, à noite, às 7 e 15, na TV Jogadeiro, canal 12.1. Então, você acompanha a gente através do Futebolês e acompanha, sim, também a gente através do canal aqui e dos nossos vídeos. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. 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 Amém. Amém. Amém.